Confira-se, a propósito, o trecho transcrito, extraído do voto do ministro Nelson Jobim, que, baseado em sua atuação como deputado constituinte, explicitou a conexão necessária e deliberada entre os dois dispositivos. Fala o ministro Nelson Jobim. Daí porque é preciso ler o parágrafo primeiro do artigo 20, em combinação com o inciso 10 do artigo 155, ambos da Constituição Federal. O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados, petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados de energia elétrica. Ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. Assim, decidiu-se da seguinte forma. Tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o parágrafo primeiro do artigo 20. Eu pego aqui, aproveito, eu estou lendo esse parecer do doutor Luiz Roberto Barroso, professor, um dos grandes constitucionalistas do nosso país, mas quero aqui aproveitar e pegar um outro texto, Princípio Federativo e os Realtos do Petróleo, feito por Jorge Rubem Folena de Oliveira e por Sandra Maria Couto da Silva, em que relatam essa votação e esse voto também do ministro Nelson Jubim. Esse voto se deu em que contexto? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro entrou contra... O Tribunal de Contas da União, na verdade, estava fiscalizando as receitas dos Realtos lá no Estado do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Contas do Estado entrou dizendo assim, que essa era a função dele. Foi em cima disso que surgiu esse voto do ministro Nelson Jubim, que eu acabei de ler. Mas eu quero ler uma parte, além complementar desse voto do ministro Nelson Jubim. Ele disse, assim decidiu-se da seguinte forma. Tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda da receita. Aí criou-se o parágrafo primeiro do artigo 20. Então, ministro Ellen, diz o ministro Jorge Rubim, estou tentando recompor uma questão histórica. E com isso estou entendendo que não é uma receita da União, que liberalmente está dando por convênio ao Estado. É uma receita originária, originária dos estados. Aqui nós estamos com o artigo 20, parágrafo primeiro, construída pelo momento da nossa nova Constituição de 88. E ele diz o seguinte, é uma receita, a compensação financeira... Desculpa aqui, meu presidente, que eu estou tentando me achar, são todas... Então, ministro, eu estou tentando recompor uma questão histórica. Não é uma receita da União, é uma receita originária dos estados, isso, me achei. Faça-se a compensação financeira da exploração em seu território de um bem, de um produto, sobre o qual não incide o SMS. Continua o Jorge Rubim comentando isso aqui. Como se vê, os royalties são receitas originárias dos estados e municípios, de cunho indenizatório, de natureza não tributária. Uma vez que tal receita, como bem exposto pelo ministro Sepúlveda pertence, julgado pela primeira turma do STF, trata-se de uma participação financeira pelos problemas gerados na exploração desses tipos de recursos energéticos e minerais. Aqui o voto do ministro Sepúlveda pertence. Com efeito, a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica é uma atividade potencialmente geradora de um sem número de problemas para os entes públicos, especialmente para os municípios onde se situam as minas e represas. E continua o voto dele. Aí diz, pois bem, acaba dizendo, dos recursos dispendidos com esses outros efeitos da exploração é que devem ser compensadas as pessoas referidas no dispositivo. Artigo 20.